Olá! O episódio de hoje é o primeiro de uma série onde nós vamos conversar com amigos que moram fora do Brasil para saber como é essa experiência de morar no exterior. Então a gente resolveu fazer essa série de vídeos falando com amigos que moram no exterior, né? Em função de durante o nosso mochilão de volta ao mundo as pessoas nos dizerem duas coisas. A primeira delas era... Não volte para o Brasil, né? Era bem na época das eleições presidenciais aqui e o clima estava bem acirrado no Brasil. E a outra coisa que nos perguntavam era se a gente gostaria de morar em algum país no exterior e qual seria o país, né? A gente sempre ficou pensando nisso, na verdade. A Europa é muito legal. Mas tem o fator do frio que a gente não gosta, né? Então toda a Europa faz frio no inverno. E assim, na época também não era o nosso propósito então a gente nem parou para pensar seriamente sobre isso, né? Mas agora que durante a pandemia a gente acabou vendo que no YouTube tem muita procura sobre como é morar fora do Brasil, né? Então a gente aproveitou essa oportunidade, né? Por termos amigos que moram fora para saber deles como é essa experiência. Então esse primeiro episódio vai ser com a Gabriela que mora no Canadá e ela começou como nossa seguidora aqui no canal aí entrou em contato, conversamos já conversamos até por vídeo, conferência só falta nos conhecermos pessoalmente, né? Ela acabou virando nossa amiga e vai nos contar então primeiro se apresentar, né, Gabriela? E contar para a gente há quanto tempo mora aí e como que foi parar aí no Canadá. Ei! Olá, família Pernas Pelo Mundo eu me chamo Gabriela eu moro no Canadá na cidade de Calgary na província de Alberta o que nós conhecemos no Brasil como Estado eles chamam aqui de província, né? Eu já moro aqui há 14 anos eu me casei com um brasileiro barra canadense que já vivia aqui então esse foi realmente o único motivo que me fez vir para o Canadá Então, Gabriela conta um pouquinho para nós aí as vantagens e desvantagens que você vê em morar no Canadá Deixa eu pensar nas vantagens e desvantagens bem existem vantagens sim mas também existem grandes desvantagens, né? Vamos começar pelas desvantagens então está super longe da família uma viagem daqui para o Brasil cara, é uma viagem então daqui a gente consegue voar até Houston aí de Houston vai para São Paulo aí de São Paulo, no caso, vai para o Rio porque eu sou carioca só que... Ah! Antes de falar das desvantagens então, antes de te contar então, eu morava nos Estados Unidos aí eu saí dos Estados Unidos e fui morar aonde? Em São Luís do Maranhão minha terra! Então, assim, era uma pequena diferença, né? Eu saí de Caneric para São Luís do Maranhão mas, sinceramente, nossa pensa numa pessoa feliz quando chegou no Brasil assim, cara, sério eu amo o meu Brasil apesar de tudo, assim lamento muito o que está acontecendo aí com vocês mas eu amo essa terra assim, eu quando cheguei aí eu parecia pinto no lixo de feliz eu adorava entrar numa fila e entender tudo o que todo mundo estava falando sabe? Sei lá, o idioma toca o meu coração? Eu posso aprender espanhol posso falar bem direitinho o inglês mas o português é que toca o meu coração é o meu idioma sabe? Do coração mesmo então, ai eu adoro falar português adoro falar carioquês e às vezes quando as pessoas me perguntam assim você da onde? Aí eu falo sou carioca barra maranhense né? Porque realmente, assim o meu coração está no Rio e está no Maranhão no Maranhão eu deixei grandes amigos foi uma surpresa maravilhosa ter ido morar lá pois é voltando às desvantagens então a gente está super longe do nosso país ai você fica com vontade daquele cremezinho que você usava na pele quando você era criança ai por exemplo quando eu vou para o Brasil o que eu trago na mala? Sabonete café creme Monange nossa sabonete líquido luxe eu tenho até pena de usar é, eu fico só olhando para eles mas isso devem ter mais desvantagens lógico o clima essa corzinha aqui não é a corzinha da Gabriela essa é a cor do sol que fez aqui bateram temperaturas recordes semana passada comprei uma piscina de plástico e botei no quintal fiquei lá que nem um estátua para me queimar porque eu estava quase transparente eu pareci o aquele fantasma esqueci o nome do fantasma aquele branquinho na faculdade me chamavam daquele bichinho esqueci o nome dele agora Gasparzinho então é lá em São Luís quando eu fiz faculdade eles me chamavam de Gasparzinho pois é mas assim voltando as vantagens agora as vantagens tá vantagem de poder ter o poder de compra você consegue comprar as coisas com menos dificuldade você pode fazer um planejamento financeiro muito melhor do que no Brasil ah sim questão de saúde a saúde aqui é universal diferente dos Estados Unidos que tudo é pago aqui não você marca a consulta sai do hospital sem nenhuma conta para pagar aqui a gente consegue tá já comprar alguns produtos brasileiros tem uma lojinha tem churrascaria então dá para matar a saudade e também assim viagem para os Estados Unidos fica mais fácil é mais próximo daqui a gente também tem acesso a produtos brasileiros lá nos Estados Unidos então assim então agora estamos curiosos para saber como que foi essa tua adaptação ao frio do Canadá né porque a gente aqui não gosta muito de frio não e a gente sabe que o frio aí é bastante intenso eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da minha adaptação aqui a minha adaptação aqui foi tranquila é foi tranquila mas eu acho que ajudou porque eu já tinha morado nos Estados Unidos e eu cheguei aqui já falando inglês eu acho que para o imigrante quando você chega em um país novo acho que a maior dificuldade é o idioma e como eu já cheguei aqui falando inglês já cheguei com uma vantagem na verdade e também como eu morei nos Estados Unidos e eu já conheci o estilo de vida norte-americano tá então foi só uma questão de adaptação porque o canadense é diferente do americano tá então foi foi eu diria fácil não foi muito difícil não eu sabia que eu ia ter que enfrentar a distância do nosso querido Brasil e o frio eu gosto de ter de calor mesmo não eu gosto de chinelo eu gosto de short eu tenho uma coleção de havaianas não sei pra que né porque se eu só uso aqui bota praticamente mas é foi isso o o o no inverno os dias aqui são super curtinhos amanhã amanhã tarde escurece cedo eu às sete da noite eu já tô de pijama doidinha pra ir dormir então é isso então assim no verão é preciso aproveitar mesmo então eu acordo cedíssimo no verão tipo sete horas da manhã eu já tô pegando sol na varanda quer dizer quem me olha os vizinhos escove essa louca aí querendo contrair câncer de pele mas é porque eu não pego sol então eu fico mesmo estirada lá pegando sol às sete horas da manhã hoje eu tô aqui não tô lá fora curtindo só porque eu tenho que gravar grava pros meus amigos queridos mas se não eu tava lá torrando é lá na minha piscina de plástico pois é é isso e também saber um pouquinho dos teus planos futuros assim se tu pensa em voltar a morar no Brasil ou permanecer no Canadá conta pra gente agora com relação ao futuro pretendo voltar pro Brasil cara o futuro realmente é um ponto de interrogação não é verdade é então assim não sei quando eu tava morando nos Estados Unidos eu não penso eu sonhava em voltar pro Brasil mas eu não sabia como voltar pro Brasil eu acabei voltando então assim sinceramente já não faço mais planos principalmente agora com a pandemia ficou muito difícil a gente planejar né eu tinha vários planos e como todos muitos de vocês também tinham planos de viagem foram por água abaixo então assim o que agora nós estamos fazendo acampando é o que dá pra fazer por enquanto então é isso então tô aproveitando o máximo o verão daqui o que é legal daqui é que assim escurece super tarde então dá pra o dia fica super extenso então dá pra gente fazer umas trilhas que a gente adora andar nas montanhas semana passada comprei um pepper spray pra ficar comigo né just in case vai que eu encontro que já encontrei com um urso deitado numa trilha meu Deus foi assim sensacional de assustador meu coração batia super forte mas assim ok respirei fundo dei meia volta ele não me viu não aconteceu nada que tô aqui pra contar né então pois é é isso aí tá bom espero que vocês tenham gostado e um beijão em todos vocês e se cuidem por favor tá bom então a gente gostaria aí de agradecer inicialmente a Gabriela ter topado participar aqui desse nosso bate-papo né obrigado também por ter entrado em contato com a gente né lá alguns anos atrás agora já eu acho que faço né a gente se identificou muito pois ela e o seu marido Léo também são bem aventureiros gostam de viajar né a gente já trocou várias ideias aí em vídeos conferências como a Karine falou então gratidão então se você tá chegando agora aqui no nosso canal né e curtiu o nosso conteúdo não se esqueça de deixar o seu likezinho e se inscrever pra acompanhar os futuros episódios a gente vai fazer mais alguns ainda dessa série né de brasileiros morando no exterior como é né essa experiência e também em breve vamos retomar aí a nossa vida na estrada né então terão várias aventuras pela frente gratidão por ter permanecido até o final aqui com a gente e até a próxima tchau tchau tchau